Olha só que charme Ficou muito bonitinha, muito delicada Olha só A alça tá aqui E aqui na parte de trás, ó Os botões Então ficou bem bonitinha Eu gostei E eu espero que vocês gostem também, tá? E você que assiste já os meus vídeos, mas não é inscrito aqui no canal Então, se inscreva, tá? Se gostar das peças, se inscrevam E deixem aí a opinião de vocês, se gostaram, não gostaram, tá bom? Fiquem à vontade pra falar comigo E aí embaixo tem os links das minhas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo Olá, meninas, meninos Bem-vindos aqui no canal mais uma vez Olha, vamos fazer essa bolsinha Bem simples Rápida também de fazer Eu postei essa daqui, ó Que eu fiz Postei lá no Face E aí me pediram pra fazer o passo a passo dela Eu não vou fazer exatamente dela, tá? Vou fazer uma bem parecida Aqui, esse fio que eu usei nessa É número 4 Mas agora eu vou usar um fio número 6 Tá bom? Então Eu usei argolinhas aqui pra fazer a alça dela Então, a gente vai iniciar Com... Eu escolhi essa cor aqui, ó Laranja Esse é o número 6 Mas você pode fazer aí com o número 4 Ou até uma mais fininha, tá? Se você preferir Eu vou usar algumas pérolas aqui, ó Essa daqui É bem maior do que a Que eu acabei de mostrar na outra bolsinha É... Botões Eu escolhi esses aqui Transparentes Bem maiores também Porque o fio é número 4 E eu uso A... O próprio... A própria carreirinha aqui, ó Pra... Como casinha Do botão, tá? Então, esse aqui eu usei bem pequenininho Esse outro já é maior É... E vou usar também as argolinhas Pra fazer a alça É... Pra esse fio número 6 Eu vou usar a agulha 3,5 Tá? E pras flores Pra decorar E a florzinha também é bem simplesinha Eu vou usar um fio branco E um preto Só que eu vou usar o fio duplo Porque... É bem fininha essa linha Olha Então, eu vou usar o fio duplo Tá? Então... É... Pra dar início aqui, ó Eu tenho 54 Correntinhas Aqui Que é o tamanho que vai ficar A... A minha bolsinha Que é a largura Da bolsinha Tá? Aí você pode fazer maior ou menor Aqui é só uma... Uma ideia Pra você Então, eu vou aqui contar Um, dois e três e quatro Na quarta correntinha Eu faço um ponto alto E aí eu faço mais um ponto alto Mais outro Mais outro Pra cada uma correntinha Eu faço um ponto alto Dois, quatro e seis Eu tenho seis aqui Então, eu vou fazer agora Duas correntinhas E um ponto alto Sozinho, ó Bem aqui Pulando duas correntinhas Da base Eu faço no terceiro Um ponto alto Ele fica sozinho aqui Faço duas correntinhas Pulo duas correntinhas Da base E no terceiro Eu vou trabalhar Os seis pontos altos É igual esse, tá? Ó, eu já adiantei aqui, ó Já fiz a carreirinha Da mesma forma Completei Fiz os seis pontos altos Que falei Duas correntinhas Pulei duas da base E fiz um ponto alto Tá? Aí duas correntinhas Seis pontos altos Então, eu fiz isso E acabei aqui, ó Com seis pontos altos Tenho aqui, ó Duas, quatro correntinhas Essas quatro Eu não vou trabalhar elas Tá bom? Eu ia fazer um outro Modelinho aqui E agora me veio Essa outra ideia Então, eu não vou Trabalhar só Com aquelas Cinquenta e quatro correntinhas Nesse caso Não tem problema Porque aí você desmancha Essas correntinhas aqui, ó É só puxar aqui E desmanchar Essas correntinhas Que sobrou Assim você pode fazer Aí no seu Também É Ou então Finalizar com As duas Esses dois É Quadradinhos aqui, ó De espaço Se você preferir Tá? Mas Como eu já falei Aqui é só uma dica Pra você É Ó Já desmanchei Pronto Tá? Agora eu vou subir Três correntinhas aqui, ó Três Vou virar E vou Trabalhar ponto alto Um Pra cada um aqui da base Que são os seis, né? Seis pontos altos Então eu fico com seis Mais uma vez Completei aqui, ó Ponto alto Prontinho Faço duas correntinhas E aí eu vou fazer um ponto alto Em relevo Só que eu quero Essa carreirinha aqui A primeira que eu fiz Eu quero que ela fique pelo direito mesmo Porque se eu for fazer Um ponto alto em relevo Pegando aqui, ó Ela vai ficar lá pelo avesso Tá? Então eu não quero Vou pegar por baixo Então, ó Não tem muita dificuldade É só você puxar E faz o seu ponto alto Em relevo Duas correntinhas E volto a trabalhar aqui Os dois Aliás, os seis Pontos altos Um pra cada um de base Olha só Como a gente tá trabalhando Nessas carreiras de De vai e vem Né? Então Os pontos altos Em relevo Eles tem que ficar Todos pro mesmo lado Então, ora a gente Pega por cima Ora por baixo Nessa carreirinha aqui A gente pega por baixo Olha só Eu vou fazer mais um aqui Pra vocês Verem Na verdade É uma peça muito simples Mas quando eu já falei Eu postei lá no face E muita gente pediu Muita gente que é iniciante E aí fala Ah, porque você não gravou Ah, porque Às vezes São peças simples Aí eu não gravo Aí eles falam Ah, grava sim Porque a gente não consegue Não sei o que Então eu resolvi gravar Mesmo quando as peças For Bem simples Ó Aqui É só dar a laçada Na agulha E pega por baixo Tá? Ó Puxa o fio lá Pega aqui pra ele Não prender Puxa o seu fio normal E faz o ponto alto Normalzinho É Outra coisa também Que eu queria falar É Na verdade Pedi desculpa Pra vocês Assim É Porque às vezes Eu tô gravando um vídeo Aí já tem um outro Ali bem encaminhado Aí eu falo Que vai ser o próximo vídeo Mas aí as pessoas Pedem outra coisa Aí tem Tem coisas que são Mais pedidas E aí eu acabo deixando Um de lado E faço o outro E aí eu não sigo A sequência certinha Do Do que falei Mas tem muita coisa Muito Encaminhada já Tá? Inclusive essa semana Mesmo ainda É Até Até sábado Eu quero trazer aqui Uma saída De praia É Muito bonita Eu tô fazendo ela Pra mim Só que ela tem Ela é Dois em um Tá? Eu tô fazendo a saia dela Separada Só que aí eu posso usar Junto Tá? Vocês vão ver Quando eu postar aí Ficou bem legal E eu espero que vocês gostem E conto com a ajuda De vocês também Tá? Um pouco de compreensão Porque às vezes Eu não consigo trazer É Muitos vídeos Né? Assim Porque eu tenho minhas Encomendas também Enfim Olha só Então o ponto alto Em relevo Tá aqui ó Pela frente Olha Eu já fiz aqui ó E seis pontos altos Aqui em cima Dos seis que já tinha Faço as duas correntinhas E agora sim Eu posso fazer o ponto alto Em relevo Aqui pela frente Ó Porque eles estão os dois Aqui pro Pro mesmo lado Né? Então eu preciso agora Vim aqui por cima Então eu vou lá E faço o ponto alto Relevo Aqui ó Pronto Duas correntes E volto a trabalhar Os seis pontos altos Então Essa Vai ser toda a base Aqui da Da bolsa É O detalhe Assim O charme Aqui dessa peça É as flores As pérolas Tá? E a base Vai ser toda Essa aqui Ó E no final Você pode aí Colocar o forro Que quiser Aí dependendo Pra Se você não for Carregar Coisas pequenas Tipo caneta Esse tipo de coisa Nem precisa Que nem é o meu caso Eu não vou usar forro Porque é uma Bolsinha mesmo ali Pra você Colocar só o celular Né? Enfim Então é isso Eu vou trabalhar Dessa forma Até chegar O tamanho que eu quero Faço as duas correntinhas E volto a trabalhar Os pontos altos Então Eu vou trabalhar Aqui um tamanho Legal pra mim E aí eu volto Falando quantas carreirinhas Eu fiz E aí a gente Já dá continuidade Na Na alça Tá? Colocar as pérolas E Eita Olha eu fazendo O ponto errado aqui É um ponto alto Em relevo Pego ele Olha só Então eu vou fazer Dessa forma Aqui como eu já falei É a largura da bolsa Então eu vou trabalhar Uma tira grande Onde quando eu dobrar Ela fique no tamanho bom Da bolsa Tá bom? Então eu trabalho E aí eu volto E falo pra vocês Quantas carreiras eu fiz Olha eu já completei aqui Eu fiz 26 carreiras Do meu Olha o tamanho que ficou Então eu fiz 26 Eu aconselho você Fazer É sempre Números pares Tá? De carreirinhas aqui Então ó Como fica Acho que de ladinho Assim ver melhor Ponto alto Em relevo Ficou bem Bem delicado Esse é o tamanho Bom pra mim Né? Como eu falei É uma bolsa Pequenininha Então eu dobrei Ela no meio Ficou 13 Carreirinhas pra cá E 13 Do outro lado E aí eu prendi o fio Aqui na parte de Baixo Ó Entre um Um lado e outro Então aqui eu tenho 13 Aqui eu tenho mais 13 Então eu prendi bem aqui ó Entre um E outro Então Do lado É o lado certo Tá? Virado pra mim mesmo A gente vai trabalhar Pelo lado de fora Emendando É Eu arrematei o fio Daqui E prendi aqui embaixo Por quê? Porque aí eu vou dar a volta Aqui ó Já fechando um lado Aqui eu vou fazer um acabamento Aqui na parte Onde vai ficar pra frente Tá? E já fecho aqui do outro lado Também arremato o fio Bem aqui Então se eu Trabalhasse daqui Eu ia ter que arrematar Do mesmo jeito Trabalhar aqui ó Fechar um lado E depois eu ia ter que Fechar o outro Então é melhor Já arrematar E prender aqui Na parte de baixo Como eu tô fazendo Então eu viro assim E agora eu vou trabalhar Da seguinte forma Depois eu arremato Esse fio aqui Arrumar aqui Isso Agora eu venho aqui ó Entre um ponto alto E outro Pego no de trás Também ó E faço um ponto baixo E faço um ponto baixo Faço uma corrente E agora eu vou fazer Dois pontos altos Aqui dentro Dois pontos altos Normal Não alongue muito o ponto Não alongue muito o ponto Tá? Ou então faça Meio ponto Se preferir Aí você sem espaço Sem correntinha Você vem aqui ó No outro bloquinho Entre um e outro Aí você faz Um ponto baixo Daqui você faz Uma corrente E faz os dois Dois pontos altos Como eu falei Não alongue muito o ponto Você vem aqui ó No próximo E ponto baixo Uma corrente Dois pontos altos Um Dois Prendo aqui ó Sempre cuidando Pra pegar os dois E pegar certinho Aqui na parte de trás Pra não pegar Por exemplo Pegar assim Só em uma alça Assim ó Assim fica estranho Então Cuidando Pra pegar sempre Aqui ó Entre um e outro Então eu faço aqui ó Um ponto alto Mais um E aí faço Um ponto baixo Aqui ó Pego um Depois eu pego O outro lá atrás Certinho Ponto baixo E aí eu vou repetir Isso aqui Até chegar Ali em cima Ó Ele vai ficando Assim Aqui poderia ser Feito Esse acabamento Em outra cor Também Como por exemplo Um preto Já que as flores Eu já até fiz Aqui uma florzinha Ó Já que a flor É no preto E no branco Então eu podia Fazer aqui Também O acabamento Ou preto Ou branco Tá Mas eu quero Dessa mesma Cozinha mesmo Então eu vou aqui Fazer até chegar Aqui Aqui em cima Eu volto Pra gente Dar continuidade Ó Já completei Aqui ó Já cheguei Aqui na parte De cima Agora o último Pontinho Eu vou fazer Dentro Aqui no No último Na última carreirinha De ponto alto Então eu pego Da mesma forma Aqui ó Em um Na frente E atrás Aí faço O ponto baixo Agora eu faço Aqui ó Duas correntes Tá As demais Aqui Essas que a gente fez Foi uma correntinha Só Então eu fiz aqui Duas Nesse último Faço O ponto alto E mais um Ponto alto Agora eu venho Aqui ó Só na parte Da frente Agora Tá Só nessa Nessa carreirinha Da frente Eu venho aqui No próximo ponto alto Bem aqui ó Pulo um No No segundo Eu faço Um ponto baixo Subo as duas Correntes E faço No mesmo espaço Mais um E dois Pontos Altos Agora eu prendo aqui ó Pulo um Dois No três Eu faço Esse ponto Baixo Faço duas Correntes Um ponto alto No mesmo espaço E mais um ponto alto No mesmo espaço Agora eu vou pular Aqui ó O ponto alto Que sobrou Uma corrente Mais uma E em cima Do ponto alto O ponto alto Duplo Eu faço O ponto baixo Aí eu faço Agora duas Correntinhas Volto a trabalhar Os dois Pontos altos Um E dois E agora Eu faço A mesma coisa Que fiz aqui ó Pulo as duas Correntes E um ponto alto No outro Ponto baixo Duas correntes E vou trabalhando Dessa forma Até o final Chegando ali Do outro lado A gente vai fazer A mesma coisa Que já fez Do outro lado Que é É Emendando As duas Partes Tá bom Então quando chegar Aqui ó Bem no cantinho Mesmo O ponto baixo Você vai fazer Aqui dentro Faz o ponto baixo Aqui dentro Tá E segue Emendando Aqui ó Até o final E arremate O fio Tá bom Eu vou terminar A minha E volto Pra gente Já fazer A alça Ó Então já Terminei Aqui ó Fiz Da mesma Forma Prendi Do outro lado Vê se dá Pra ver Direitinho Prendi Aqui ó O ponto baixo Eu fiz Depois de ter Feito aqui Os dois Pontos altos Eu prendi O ponto baixo Dentro do Espaço Já na lateral Tá Então desde A primeira Primeira carreirinha Aqui em cima A gente já Prende Da mesma forma Que fiz aqui Nesse primeiro Ladinho E aqui na parte De trás Eu não vou fazer Acabamento Aqui ó Nessa carreirinha Aqui Vai ficar assim Mesmo Mas se você Quer fazer É só Prender o fio Aqui ó No cantinho Bem aqui E fazer Da mesma forma Que fiz aqui Na frente Tá Então agora Vamos fazer A alcinha Eu já tô com A argolinha Aqui ó Deixa eu tirar Aqui Eu vou Prender o fio Aqui Nessa argola Nessa argola Aqui pode ser Maior Se você Não tiver A argola Você pode Fazer O círculo Mágico Tá E cobrir Com pontos Baixos Vai ficar Do mesmo Jeito Durinha Também Do mesmo Jeito Tá Então vamos Cobrir Toda a argola Com ponto Baixo E aí eu já Vou levando O fio Aqui ó Que eu Prendi Cobrindo ele Já pra Arrematar Vou fazendo E vou fazendo Esses pontos baixos Aqui até Cobrir Toda A argola Olha E depois de fazer Aqui os pontos Baixos Até cobrir A argolinha Aí eu pego Aqui ó No primeiro ponto Baixo Que eu fiz Na primeira alcinha E faço Um Baixíssimo Vou subir Três Quatro Correntinhas E aí eu vou fazer Ponto alto Duplo Tá Duas laçadas Na agulha Venho aqui No mesmo espaço Onde Prendi E faço Ponto alto Duplo Puxo duas Depois Mais duas Faço Três Quatro Correntinhas Duas laçadas Na agulha Venho aqui ó Onde fechei Tá E faço Mais um Ponto alto Duplo Ó Já fiz aqui Alguns Alguns Pontinhos Desses Junto com as Correntinhas Né Então olha só Você sobe Dois Quatro Correntinhas Duas Laçadas E faz aqui Onde fechou O primeiro Você faz Um outro Ponto alto Duplo E aí é só Essa repetição Uma três E quatro Correntinhas E ponto alto Duplo Aqui Eu gosto Dessa alcinha Porque é bem Rápido de fazer E Ela fica Umas argolinhas Já vou mostrar Aqui ó Eu já tenho Outros trabalhos Aqui no canal Com essa Mesma Alça Ó Não Ela fica Umas argolinhas Tá Eu vou fazer Aqui a Quantidade Do tamanho Da alça Que eu quero E você Faz a sua Aí da mesma Forma Eu volto E falo Quantas Exatamente Eu fiz Tá Ó Já completei Aqui ó Eu fiz Uma alça Não muito Grande Mas aí você Faz o tamanho Que você Quer Ó E chegando Aqui no final No último ponto alto Duplo Que eu fiz Eu vou Aqui na laçadinha Pego a argola E Vou Cobrir ela Com pontos baixos Aqui ó Então eu só Pegar aqui ó E começo a trabalhar Os pontos baixos E vou Cobrindo Toda a argola Até chegar Aqui No Onde iniciei Faço um ponto Baixíssimo E já Arremato O fio Então eu vou Trabalhar Cobrindo Toda a argolinha Lá no final Eu arremato O fio E volto Pra gente Continuar Olha Eu já acabei Tá Já preenchi Já arrematei O fio Também E já É Preguei Aqui ó De um dos lados Tá Aqui eu ainda Vou arrematar Ó Prendi Prendi Só na pontinha Mesmo Da argola E Isso eu fiz Com uma agulha Olha só Bem grossa Pega um pedaço De fio Não muito grande Só pra Prender Mesmo Coloque na agulha E vamos Emendar aqui O outro lado Do jeito que você Fez em um lado Você faz do outro Aqui eu vou Acertar a alça Pra ela não Ficar Virada Você acerte A sua Também Ó Então eu já Acertei Aqui Tá Olha Esse é o lado É O lado Certo Né E aqui é o lado Do avesso Esse do avesso Ele vai ficar Pra dentro Então Eu pego Aqui ó Abro a peça Assim E eu vou Emendar Aqui Onde Tem a emenda A emenda Da bolsa Aqui Ó Aqui a emenda Então nesse pontinho Aqui ó Nesse bloquinho Aqui É que eu faço A emenda Então bem aqui Pelo lado De dentro Eu pego Aqui ó Passo a agulha Deixo um pedaço Aqui pra arrematar Depois E pego Aqui eu não vou Nem contar pontos Você ó Lá em cima Na direção De baixo Então eu vou fazer Em três pontos Vou pegar esse Aqui ó Aqui E Vou virar aqui ó Pego Aqui no outro Pontinho Pego na de trás Também Isso aqui É muito simples De fazer Eu ia fazer Com a agulha De crochê Mesmo Mas Pra facilitar Eu fiz Isso Então são três pontos Que eu vou Dar aqui Então O último é aqui Terceiro pontinho Pronto E aqui Ela já tá Presinha Mas pra garantir Eu vou Pegar aqui ó No cantinho Atrás da argola Pego E passo Prendendo aqui Na bolsa Bem aqui Volto Aqui pro outro lado Trouxe o fio Pelo mesmo espaço Quase Pego Pego aqui Na Na argola Trago pra trás E vou passar Aqui por onde Passei a primeira Vez Então o fio Ele vai ficar Aqui O outro Então eu posso Aqui cortar Arrematar Esconder o fio Aqui por trás Então aqui atrás Tá bem Esquisito Porque eu ainda Vou arrematar Puxo bem Aqui ó E esse é um fio Bem resistente Ele não solta Então olha só A emenda tá aqui Pelo lado certo Tá Que aqui é o lado Do avesso E a bolsinha Já está Olha só Falta só Arrematar Tá Quase Pronto Agora a gente Vai pra Parte da Flor Vamos fazer A florzinha Deixa eu tirar Essas coisas Aqui Lá no início Do vídeo Eu não falei Da agulha Né Mas aqui Eu vou usar A número 2 Pra trabalhar Com esse fio Fininho Aqui Eu já fiz Duas flores Preta Eu não vou gravar A preta Porque ela é difícil De ver Então eu vou gravar Na branca E a O meu detalhe Aqui Vai ser Três flores Apenas Então vai ser Duas pretas E uma branca Que a gente vai Fazer agora Então percebam Que aqui nós A gente tem os bloquinhos Né De pontos altos Então eu vou Colocar as três flores Aqui ó Duas e uma Tá Olha só Essa pretinha Vou botar aqui Botar é demais Né Colocar Ó E a outra Bem aqui E a branquinha Vai ficar bem aqui Tá bom Então vamos fazer Aqui O A florzinha É muito simples Essa flor Eu vou deixar Um pedaço Assim ó Mais ou menos Grande né E vou fazer O círculo mágico Só girar Aqui ó Nesses dois dedos Aqui Eu giro Girei Pronto Agora eu pego Aqui por dentro Ó Pego meu fio E faço a primeira Laçadinha aqui ó Primeira alcinha Agora eu já posso tirar Puxo aqui um pouquinho Pra ficar menor Pra me conseguir segurar E vou fazer Uma Duas Três E quatro Duas laçadas Na agulha E venho dentro Do círculo Faço um ponto alto Duplo Lembrando que aqui Eu tô usando Um fio duplo Tá Porque a minha É bem fininha Mas você pode usar A linha que quiser Aí pra decorar A peça Ó Ponto alto duplo Faço mais um Aqui Mais um Mais um Mais um Aqui Então eu tenho Aqui dentro As correntinhas Que subi Um, dois, três e quatro São quatro Que eu preciso Então agora eu vou fazer Uma, duas, três, quatro correntes E venho aqui dentro Da mesma argola Né Do anel E faço um ponto Baixíssimo De novo Um, dois, três, quatro E vou fazer os quatro pontos altos Duplo Aqui E vou fazendo Até completar os quatro Ela vai ficando assim Meia desajeitada Mas quando tiver prontinha Fica linda Então aqui eu já tenho quatro Um, dois, três e quatro Agora eu volto a fazer Quatro correntes E um ponto baixo Aqui ó Baixíssimo Aliás Dentro Do anelzinho aqui Mais uma vez Duas Três E quatro Ponto alto duplo Vai ser quatro Né Então Você pode fazer Quantas flores quiser Pra Decorar E pode também fazer Quantas pétalas Você quiser A minha florzinha Eu vou fazer com cinco Dois, quatro Três e quatro Então eu vou fazer a minha Com cinco pétalas Mas a outra bolsa Que eu mostrei Lá no início Do vídeo Eu fiz com quatro pétalas Só Mas como esse fio aqui Ele é o seis Então eu queria Uma flor um pouquinho maior Então eu vou fazer com cinco Eu já tenho três aqui Três E quatro Dois e quatro Uma Duas Três e quatro Correntes Ponto Baixíssimo Um Dois Três Quatro Correntes Vamos Ponto alto Duplo Fiz um Mais um Mais um Três E quatro Quatro Uma Duas Três E quatro Correntes Ponto Baixíssimo Bem aqui Quantas eu tenho? Uma Duas Três Quatro E cinco Então já deu Alonga o fio aqui Corta Deixando um pedaço Grande também Só pra facilitar mesmo Na hora de colocar As pérolas Então puxei aqui Pronto Agora eu vou fechar aqui Esse círculo Na ponta do início Você vai lá e segura E vai puxando Ajustando aqui Fechou O meio Pega esse outro Põe pra trás E Agora dá uma puxadinha Aqui nessas pétalas Como vocês viram Muito rápido De fazer Facinho Puxei Tudo Arruma Pega o fio lá E pode puxar Esse aqui Prontinho Agora Você Coloque ela aqui Ó E Eu vou dar aqui Uns nozinhos Aqui Um Dois é suficiente Pronto A florzinha está pronta Olha só E Agora se você quiser usar Uma agulha Essa daqui Que eu acabei de usar Claro que não vai servir Essa daqui Não passa na pétala Mas se você quer usar Uma de costura Pra colocar Suas Suas pérolas Aí dentro Pode colocar Mas eu Essas pretinhas Eu fiz simplesmente assim Ó Porque a A pétala É É grande Então Ela passa Tá Nos fiozinhos Que sobrou Tá No que a gente Acabou de cortar Você vai colocando Essa daqui Não vai passar Peraí que eu pego outra Aqui ó Cadê Ó Então eu passo Aqui Que essa também Não vai passar Nossa Tão estranha Essas daqui Enfim Mas você entendeu Né Eu é porque Não quis ir pegar A agulha ali Mas vou ter que ir Como vocês podem ver Né Teimosa que eu sou Mas é isso Passe as suas pétalas Aqui ó Aqui dentro Como eu já falei Ah não Deixa eu buscar Essa agulha logo Pois é Como vocês viram Né Eu teimosa Do jeito que sou Ó lá Fui pegar a agulha Tá Mas Por incrível que pareça Essas daqui ó Eu consegui colocar Do jeito que coloquei Essas duas Mas Isso aqui não Não vem o caso Né Então Você vai lá Põe Coloque quantas Você quiser Eu vou colocar Só quatro Eu já tinha duas Coloquei mais duas Pronto Se você quiser Também pregar Uma pérola Bem aqui ó No centro da flor Fica mais bonita ainda Mais delicada Na verdade Eu acho que eu vou Colocar também Olha só É Mas tem que ser menor Vou vir Olha só Agora eu vou pegar Aqui ó E Vou amarrar Deixa eu puxar Um pouquinho aqui Eu vou amarrar Assim ó Deixa um pedaço Não muito grande Tá vendo Assim tá bom Então eu vou dar Outro nozinho Prende aqui ó Eu tô gravando assim Mostrando Nessa parte da flor O passo a passo Direitinho Pra você ver Como é simples Ó Dou mais um nozinho Eu tenho que apertar Muitíssimo bem Agora E esse fio Ele é bem forte Ele não vai se quebrar Aqui tá Até porque eu tô usando O duplo Então fica mais seguro Ainda Corto bem no pezinho E as pérolas Como são grandes Você pode Passar O nozinho Você passa A pérola Pro outro lado Essa segunda Pérola Eu vou deixar ela Em cima do nó E ela não Não vai correr Ó Tá O nozinho Segura ela aqui A não ser que puxa Aí ela corre né Mas ela fica aqui Normalzinho Pronto Então Era isso Olha só Agora Eu vou pegar Uma cola Vou colar As minhas flores Aqui ó Isso aqui eu não preciso Nem gravar Porque você vai só Colar mesmo E depois de colada Do jeito que tá aqui Eu poderia fazer Duas brancas E uma preta Né Ficaria legal também Mas eu escolhi assim Então eu vou fazer Vou colar aqui E aí por último Quando a cola Secar um pouquinho Eu venho com Essa agulha Mesma que eu usei Aqui agora E vou costurar Os botões Aqui Por trás Na altura É Nas costas Da flor Então a flor Vai estar aqui Eu vou pegar O botãozinho ó E vou costurar Ele bem aqui Tá Pelo lado De dentro Tá vendo Atrás da flor E aí Esse Esse espaço Aqui ó Vai ser a casinha Do botão Tá bom Bem aqui Você pode pregar O seu botão Aí onde quiser Mas eu Essa florzinha aqui A intenção dela É que ela cubra Onde eu quero Que o botão Fique Tá vendo Não vai mostrar Aqui o botão E se por acaso Você não quer fazer A flor Não achou legal Enfim Não sei Então coloque Só o seu botão Você prega Ele aqui Na parte de trás Ó Nessa Nessa do meio Nessa Nesse bloquinho Aqui Do meio Sendo na parte De trás E aqui É a casinha Então o botão Vai ficar bem Aqui na frente Aparente ó Bem delicado Bonito também Tá bom Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado E façam Tá Olha só Prontíssimo Eu vou só Finalizar aqui E Prontinho Então é isso Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau